Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Estação Saúde. Azia, queimação, dor de estômago, gases, má digestão. Quando a gente abusa da comida ou da comida, muitas vezes esses sintomas aparecem. Mas para dois milhões de brasileiros, isso é uma rotina que acabou se transformando em doença. A doença mais comum, inclusive, do aparelho gastrointestinal, a gastrite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gastrite, refluxo, úlcera. E quem vai nos conduzir nessa viagem é um especialista no assunto, o médico gastroenterologista Cássio Vieira de Oliveira. Ele é responsável pelo setor de endoscopia do HC da Unesco e atende nessa especialidade. Doutor, muito obrigada por participar conosco dessa viagem do Estação Saúde. A gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças do estômago. Eu queria, então, para que a gente comece, pedir para que o senhor explicasse um pouquinho qual que é essa sua especialidade. A gastroenterologia, ela trata de que, especificamente? Quais são as doenças ou as situações mais comuns que o senhor recebe em consultório? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A gastroenterologia, gastroenterologia, ela cuida de todas as doenças que afetam da boca ao ânus, né? Então, todo o trato gastrointestinal. Então, todas as doenças que afetam esôfago, estômago, intestino delgado, intestino fino, intestino grosso, né? Então, engloba todas essas patologias. E a gente, é bastante coisa, né, doutor? Mas a gente não tem tempo nem para abordar todas, então a gente vai pautar a nossa conversa aqui sobre as mais frequentes mesmo, as que as pessoas muitas vezes também até têm alguma confusão, né? A gente ouve falar, por exemplo, que refluxo e gastrite, ou mesmo quem tem gastrite vai ter úlcera, essas três condições, vamos assim chamar, elas são muito frequentes na população, sobretudo na população adulta, mas a gente vê também crianças com essas queixas. Elas são doenças interligadas mesmo? Elas são bastante comuns? O que você pode nos dizer a respeito dessas três condições? Refluxo, gastrite e úlcera? Exatamente, Adriana. Sintomas de gastrite é muito prevalente, está presente em cerca de 40, 50% da população no Brasil. E sintomas de refluxo também atingem de 15% a 20% da população. A gastrite e a úlcera, sim, são doenças interligadas que apresentam os mesmos fatores de risco, né? Os principais fatores de risco são o uso de medicamentos como anti-inflamatórios, IAS, e a presença da bactéria helicobacter pylori, na mucosa do estômago. Então, tanto a gastrite como a úlcera têm esses fatores de risco em comum. Já a doença do refluxo é uma doença à parte, que daí os principais fatores de risco são obesidade, tabagismo e algumas alterações anatômicas, como a presença de hérnia de hiato. Doutor, quando a pessoa chega no consultório para buscar ajuda médica, ela relata que tipos de sintomas mais comumente, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente está fazendo aqui um recorte bem geral e que existem condições específicas, que varia de uma pessoa para outra e de uma situação para outra. Mas de maneira geral, assim, quando o paciente busca ajuda, quais são os sintomas mais comuns? Adriana, as principais queixas no consultório são os pacientes com queixa de dor na região do estômago, azia, empachamento depois que come, dificuldade para fazer digestão. Então, às vezes, excesso de gastrite, excesso de arroto, distensão abdominal e, muitas vezes, esses sintomas, eles podem fazer parte de uma gastrite, de uma úlcera ou podem fazer parte da doença do refluxo. É difícil, só pelos sintomas, às vezes, a gente está diferenciando. Os sintomas de refluxo, na maioria das vezes, é principalmente uma azia que sobe, sobe para a região do peito, até a garganta, e regurgitação, principalmente pós-alimentar. Voltando ao líquido que queima, são as principais queixas dos pacientes. Essas queixas, normalmente, quando os pacientes procuram no consultório, já são queixas recorrentes. Então, o paciente já está apresentando esses sintomas há semanas ou meses, e são sintomas que atrapalham a qualidade de vida dessas pessoas. Então, as pessoas não conseguem, às vezes, dormir, ter um bom sono à noite, não conseguem se alimentar adequadamente, e são exatamente nestas situações que eles acabam procurando o especialista. Doutor, e quais são as causas, assim, evitáveis? Porque o senhor falou da bactéria, né? O senhor falou de algumas condições, né? Mesmo as anatômicas. Mas, quais são as causas que desencadeiam essa crise? A gente ouve muito falar, sobretudo na gastrite, na úlcera, da questão emocional, né? Da gastrite nervosa, até, não sei se existe esse termo, peço que o senhor aí nos ensine sobre isso também. O que que pode desencadear? Tem algum comportamento de risco que faz, ou o estilo de vida das pessoas, ou mesmo etnia, algum grupo, homens ou mulheres? Como que ela se manifesta, assim, na população? E em que situações a gente pode interferir para evitar de desencadear um quadro de doença mesmo, né? Um quadro crônico. Sim, Adriana. O termo gastrite nervosa é um termo mais popular, não é um termo acadêmico. O termo acadêmico que mais se aproxima da gastrite nervosa seria o que a gente chama de dispepsia funcional. O hábito de vida, o tipo de alimentação, os fatores psicossociais, o estresse, a ansiedade, eles influenciam, sim, nos sintomas, tá? E, às vezes, mesmo aquele paciente que não tem uma doença estrutural, que a gente faz investigação com endoscopia e não acha uma alteração na estrutura mesmo do órgão, mesmo assim, muitos desses pacientes, eles apresentam sintomas, né? Então, esse grupo de pacientes, que é o termo mais popular de gastrite nervosa, é o termo mais médico de dispepsia funcional. Esses pacientes, embora eles não tenham uma doença orgânica de base, esses pacientes, eles precisam ser tratados, né? Precisam ser acompanhados. E, muitas vezes, não basta a gente tratar o sintoma gástrico desse paciente. Às vezes, a gente precisa também tratar o distúrbio emocional desse paciente, tratar a ansiedade desse paciente. Certo. E como que é feito o diagnóstico? O senhor falou aí da endoscopia, né, doutor? Ele sempre precisa de um exame, muitas vezes só com os sintomas, né? Com a descrição dos sintomas e a conversa, o médico consegue identificar qual é o problema? Adriana, na maioria das vezes, o diagnóstico, ele é clínico, ele é baseado nos sintomas, mas existem algumas situações que a gente precisa, sim, do exame complementar diagnóstico. O principal exame é a endoscopia digestiva alta. Que situações que a gente precisa se preocupar, né, em estar fazendo essa investigação? Principalmente pacientes acima de 35 anos, ou pacientes com sintomas persistentes, ou pacientes que apresentam sinais de alarme. O que são sinais de alarme? São pacientes que apresentam perda de peso, ou pacientes que têm anemia, ou pacientes que têm sangramento, pacientes com dificuldade para engolir, ou pacientes que têm um histórico familiar de câncer gástrico. Então, esses pacientes, obrigatoriamente, precisam ser investigados com endoscopia digestiva alta. E a partir do diagnóstico da doença, doutor, como que é o tratamento, como se dá o tratamento, e que tipo de mudanças, eventualmente, o paciente tem que fazer no estilo de vida, ou mesmo na alimentação, né, ou mesmo de procurar a ajuda, como o senhor falou, de outros especialistas, né? Perfeito. Você já abordou bem aí. O primeiro tratamento é o tratamento não medicamentoso, né? Então, é um tratamento que a gente até faz essa abordagem junto com o profissional, com a nutricionista, né? E a primeira coisa é mudar os hábitos de vida. Então, o paciente que a gente recomenda é melhorar a alimentação. Então, algumas orientações a gente já dá nessa primeira abordagem. Então, evitar alimentos que agridem a mucosa do estômago, né? Então, por exemplo, alimentos condimentados, frituras, alimentos caseificados, como refrigerantes. A gente orienta a esperar de duas a três horas para deitar depois que se alimenta. Não ingerir líquido junto com as refeições. Então, o paciente que está com sobrepeso ou que está com obesidade, a gente já faz abordagem para perda de peso. Paciente que é tabagista ou etilista, né? É importante a associação aí do tabagismo, do etilismo. Então, a primeira coisa é essa abordagem não medicamentosa, né? E depois a gente parte para o tratamento medicamentoso, né? Então, a gente tem aí uma série de medicamentos, né? Então, a principal classe de medicamentos que a gente faz o tratamento são os inibidores de bomba de prótons, que o mais famoso aí é o omeprazol, né? E alguns antiácidos, né? A base aí, principalmente, de hidróxido de alumínio, né? Para alívio de sintomas. E é muito importante também o tratamento da bactéria Heribobacter pylori, quando presente, né? Então, é muito importante a investigação para saber se o paciente tem essa bactéria. E o tratamento, porque é uma bactéria que ela está muito relacionada a vários tipos de gastrite. Ela é o principal fator de risco para a úlcera e ela também é um fator de risco para a adenocarcinoma gástrico. O senhor falou bastante da Pylori Bacter, né? A bactéria que é a causadora, uma das causadoras da gastrite. Como que a gente pega? Excelente pergunta, Adriana. Acho que a bactéria Heribobacter pylori, ela está presente em 40, 50% da população brasileira. E o principal meio de contágio é por água ou alimentos contaminados. E às vezes a pessoa, ela já tem a bactéria há muitos anos e não sabe. E a bactéria, ela causa, na maioria das vezes, uma inflamação ali na mucosa do estômago. Então, ela vive, né? Ela se acomoda na mucosa do estômago e causa ali uma gastrite crônica, uma inflamação crônica. E ela pode, em algumas pessoas, ela pode ser um pouco mais agressiva. Ela pode causar úlcera e também ela aumenta o risco de adenocarcinoma gástrico. Então, como a gente não tem como identificar quais cepas são mais agressivas ou não, né? Isso nos testes que se faz no dia a dia. Então, sempre é importante, quando a gente faz o diagnóstico da bactéria, a gente está erradicando essa bactéria, a gente está tratando essa bactéria, né? Então, é muito importante, principalmente nos pacientes sintomáticos, nós estaremos pesquisando, identificando a bactéria e realizando esse tratamento. Doutor, e quando o senhor diz assim, dos tratamentos, vamos contar assim, que seja um pacotão, né? De mudança de vida, de alimentação, de seguir as prescrições médicas e realmente encarar isso como uma doença que tem que se enfrentar. Se a pessoa resiste a isso, ou quando a pessoa não adere ao tratamento, por qualquer que seja o motivo, quais são as consequências de conviver? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não vou tomar remédio, não. É só uma queimaçãozinha, ou eu vou tomar um antiácido e tá bom, mas eu não vou mudar nada. A longo prazo, o que isso pode acarretar para a vida da pessoa? Tem riscos não tratar? Sim, tem riscos. Eu acho que é muito importante também o diagnóstico, né? E, em algumas situações, existem riscos, sim. Então, por exemplo, a presença da bactéria, H. Pylori, ela é um fator de risco importante para câncer gástrico. Isso tem que ficar claro, né? E, no caso da doença do refluxo, ela pode, sim, causar a longo prazo algumas complicações, né? E, alguma dessas complicações, também aumenta o risco de câncer de esôfago. Então, é muito importante fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Agora, ainda sobre o tratamento. A gente ouve também falar que os prazois, eles podem ter efeitos colaterais, a longo prazo, bastante significativos, em demência, Alzheimer, desencadear outras patologias também graves. Isso assusta as pessoas, por isso que não deve simplesmente tomar o remédio sem fazer o restante do pacotão do tratamento. O que o senhor pode nos dizer a respeito dessa situação que é bastante comum da gente ouvir, né? Sim, Adriana. É uma dúvida muito frequente entre os pacientes o uso crônico desses medicamentos, né? O maior malefício, na minha opinião, do uso desses medicamentos é o uso de maneira inadequada. Então, se o paciente, ele não tem um diagnóstico, né? Se ele, muitas vezes, ele se automedica com esses medicamentos, então, o que pode ocorrer? Porque o omeprazol, ele trata tanto uma gastrite, uma úlcera, mas ele também vai diminuir um sintoma, por exemplo, de um câncer de estômago. Então, às vezes, o uso indiscriminado desses medicamentos pode estar mascarando o sintoma de uma doença mais grave. Agora, quanto ao uso crônico, na verdade, em relação ao que você citou da demência, né? Na verdade, o que ocorre é que o uso, por muitos anos, desses medicamentos pode causar uma atrofia do estômago, que a gente chama de gastrite atrófica. E essa atrofia pode diminuir a absorção, principalmente, aí, da vitamina B12 e do cálcio. E, no caso da vitamina B12, pode, sim, levar a uma demência, tá? Pela falta da vitamina B12. No caso do cálcio, pode levar, por exemplo, a uma osteoporose, né? Então, o que é importante? Quando existe indicação, não é proibitivo de estar fazendo uso dessas medicações a longo prazo. Só que tem que tomar o cuidado, né? A Anvisa americana, o FDA, eles recomendam, pra quem faz uso crônico de omeprazol, a coleta, aí, uma vez por ano, de dosagem de vitamina B12 e de cálcio nesses pacientes. Então, tomar esse cuidado, tomando esse cuidado, não tem problema algum. Bom, doutor, é muito importante isso que o senhor falou. A gente sempre fala aqui nesse programa, que é dirigido ao público que nos assiste, então, assim, público leigo mesmo, dos riscos da automedicação. Então, o doutor acabou de falar mais uma vez. Tem que ter o diagnóstico, tem que ter a indicação e tem que ter o acompanhamento de um especialista. Porque o remédio do seu filho, do seu marido, do seu vizinho, da sua mãe, às vezes não vai resolver o seu problema e, às vezes, vai piorar a sua condição. Então, é muito importante, a gente sempre salienta isso aqui, por ser um programa de saúde, a gente não está aqui fazendo uma consulta online. A gente está falando de uma situação, de sintomas, de causas, e também dando dicas, né? Para que as pessoas fiquem mais ligadas mesmo, porque não é só uma questão de se sentir bem nesse caso, é uma questão também de evitar um possível problema maior no futuro. A gente está conversando com o doutor Cássio Vieira de Oliveira, ele é médico gastroenterologista e também é chefe responsável pelo setor de endoscopia do HC da Unesco aqui em Botucatu. E agora, doutor, eu gostaria de pedir para que o senhor falasse um pouquinho sobre prevenção, quem não tem ainda a doença ou quem já sente, em alguns momentos, que abusou. A que a gente tem que estar atento para evitar que um sintoma, como esse que o senhor já falou, né? Gases ou mesmo azia, queimação, sensação de estômago cheio, né? Em digestão, se torne uma frequente na vida da gente e se torne uma doença, como a gastrite ou, posteriormente, uma úlcera. No caso da prevenção, o principal é o estilo de vida, né? Então, uma alimentação balanceada, sem exageros, né? Evitar álcool, cigarro, frituras, excesso de cafeína, né? E também evitar alguns medicamentos, tá? Principalmente, uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Então, o anti-inflamatório, ele, às vezes, um único, uma única dose de anti-inflamatório pode ser a causa de um sangramento intestinal por úlcera, por exemplo. Então, na parte preventiva, o principal aí é estilo de vida, né? E evitar uso indiscriminado, principalmente, dos medicamentos anti-inflamatórios. E depois que a pessoa é diagnosticada, doutor, ela pode ser curada? No caso da gastrite e das úlceras, são curáveis, sim. Então, existe tratamento, existe cura. E o paciente, ele pode ficar livre dos sintomas. O que é mais importante, ele pode também ficar livre da bactéria, né? Da Gapilore, que é uma bactéria que ela fica causando gastrite, úlceras recorrentes nesses pacientes. E quanto agora à doença do refluxo, a doença do refluxo já é uma patologia crônica que, na verdade, a gente controla. A gente consegue manter esse paciente com uma qualidade de vida, consegue manter esse paciente fora de crises, né? Um paciente sem sintomas, mas é uma doença que, na verdade, a gente não fala que ela é curável, né? Porque ela é uma doença crônica e esse paciente, se ele voltar a se alimentar mal, se ele voltar a ganhar peso, se ele voltar a fumar, né? Ele vai voltar, sim, a ter os sintomas da doença do refluxo. Doutor, eu falei um pouquinho antes que é uma doença muito comum entre os brasileiros. Dois milhões de brasileiros por ano em torno disso, né? São diagnosticados com gastrite. Mas nessas três, sobretudo, né? Vamos falar do refluxo e da gastrite. Talvez o seranão. Atinge também crianças, né? Então, para os pais que estamos assistindo, às vezes até bebê, a gente vê relatos do refluxo, né? Mas em bebê... Ah, que sinais tem que estar atento quando não é na gente, né? Um filho da gente ou um aluno da gente na escola, às vezes? Como que o adulto, ele pode ajudar uma criança que esteja com esses problemas e que, às vezes, não sabe? É, a criança, né? No caso aí da gastrite, ela pode ter sintomas como dor abdominal, né? Pode reclamar de dor na barriga. Ela também pode reclamar de náuseas, né? Náuseas, vômitos, às vezes diminuição do apetite. E quanto ao refluxo na criança, às vezes ela pode se manifestar com sintomas que a gente fala estresofágicos, né? Então, é uma criança, às vezes, que tem uma tosse seca. Essa tosse seca pode ser já uma complicação da doença do refluxo. Essa criança, ela pode ter, às vezes, pneumonia de repetição, né? Que também pode ser uma consequência da doença do refluxo. E, às vezes, pode ter crise de bronquite, também de repetição, que isso também pode ser uma consequência do refluxo. Então, são aí sintomas, às vezes, um pouco diferentes do adulto que a gente também tem que ficar atento. E que um pediatra, numa consulta de rotina, pode identificar e encaminhar para o especialista, se for o caso, né, doutor? Quanto mais cedo olhar, diagnóstico precoce, tratamento precoce, também funciona nesses casos, né? Com certeza, com certeza. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Eu queria fazer umas perguntas bem objetivas, assim, meio resuminho. Então, para que a gente não tenha, não venha a ter, desenvolver essas patologias, que vamos deixar de novo, né? São do estilo de vida, são evitáveis mesmo, preveníveis. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum, doutor? Se a gente não quiser ter gastrite, tem que pôr na cabeça, assim, olha, gente, para não ter gastrite, não pode isso. Você tem que deixar de fazer isso. A mesma coisa para o refluxo e para as úlceras, né? Sim. Para evitar os sintomas gástricos, né? Então, é muito importante a gente evitar refeições com grande quantidade de comida, evitar de deitar após as refeições. Então, o tempo de esvaziamento do alimento no estômago, ele gira em torno de três horas. Então, é importante a gente respeitar esse tempo, né? Esperar três horas para deitar, principalmente após o almoço e após a janta. Evitar a ingestão de líquidos, pelo menos uma hora após as refeições, porque o líquido, ele atrasa muito a digestão. Então, o alimento, ele vai ficar mais tempo no estômago, vai causar mais aquele sintoma de empaixamento, de má digestão, e evitar alguns alimentos que, reconhecidamente, eles já são danosos, né? Para a mucosa do estômago e são medicamentos que já são reconhecidos, que pioram o refluxo. Então, quais são esses alimentos? Frituras, massas, café, refrigerante, bebida alcoólica, cigarro. Então, evitar, não é que é proibitivo, mas não fazer parte do dia a dia, a alimentação com esses alimentos. Moderação, em outras palavras, né, doutor? Tanto na quantidade, quanto na qualidade dos alimentos e uma rotina mesmo de vida, de alimentação, de descanso. Exatamente, Adriana, moderação. Outra coisa muito importante também é a obesidade, né? Então, a obesidade hoje é uma doença, né? Que afeta praticamente metade da população brasileira. E o ganho de peso está muito associado também a sintomas gástricos, né? Então, o ganho de peso piora o refluxo também. Então, muitas vezes os pacientes nos procuram no consultório com sintomas já relacionados a um ganho de peso, né? Então, principalmente na pandemia que os pacientes ficaram, muitos pacientes, muitas pessoas ficaram sem fazer atividade física, sem frequentar a academia, e esse ganho de peso também colabora muito com os sintomas. Então, a prática também de atividade física diária, né? O frequente é muito importante também. Muito bem, doutor. Bom, pra gente encerrar, o senhor conseguiria identificar o principal mito que existe a respeito das doenças do sistema gastrointestinal, né? Que a gastroenterologia atende, que fica aí no imaginário das pessoas e que pode, inclusive, atrapalhar a saúde e a vida dessas pessoas, assim? Que seja um mito a ser combatido? Olha, talvez o principal mito... Não falo nem mito, né? Mas, às vezes, as pessoas acham que não tem doença nenhuma, né? Ah, eu tô com uma dorzinha, mas o meu automedico melhora, ou é o estresse do dia a dia. Então, talvez esse seja, entre aspas, o principal mito e acaba não procurando ajuda do especialista. Então, é muito importante as pessoas terem em mente, né? Que são sintomas que podem ser decorrentes de uma doença, às vezes de uma doença até mais grave, que é muito importante o diagnóstico do especialista e o tratamento precoce. As pessoas também não precisam sofrer com isso, né? Se acostumar com isso e dando um jeitinho. O corpo da gente, ele foi feito para trabalhar de uma forma harmônica. E se tem alguma coisa desajustada, procurar mesmo ajuda, né, doutor? Até nos postos de saúde, Botucatu é uma cidade que tem uma qualidade na assistência médica. Exatamente. O paciente, às vezes, ele procura se adaptar, né, a esses sintomas. É um paciente que, entre aspas, se acostuma a dormir mal, se acostuma a comer mal. E isso não é bom, né? Então, paciente aí com sintomas recorrentes, que afetam a qualidade de vida, esses pacientes, eles devem procurar ajuda médica. Igual você mesmo abordou, a ajuda médica, ela pode ser, inicialmente, pode procurar um posto de saúde, né? E esse médico no posto de saúde, ele pode estar identificando situações que necessitam ou não de serem encaminhadas para o especialista. Obrigada, doutor. Gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso público, então, a respeito disso que a gente conversou. Eu que agradeço, Adriana, pela oportunidade. É uma queixa, são queixas aí muito frequentes, né, no nosso dia a dia de gastroenterologista. E eu acho que a mensagem final é o paciente, ele procurar ajuda, né, ele não ficar apresentando aí sintomas recorrentes que atrapalham a qualidade de vida e sempre procurar ajuda do especialista, principalmente, que o especialista está identificando, né, fazendo o diagnóstico e propondo aí um tratamento correto para essas patologias. Perfeito, então. Bom, e com essas dicas finais, com essa mensagem final de saúde, qualidade de vida, de moderação, a gente vai se despedindo dessa Estação Saúde. Agradecendo mais uma vez a participação, os esclarecimentos, todas as informações prestadas pelo especialista, doutor Cássio Vieira de Oliveira, ele que é gastroenterologista e responsável pelo setor de endoscopia do Hospital das Clínicas da Unesca aqui em Botucatu. E para você que nos acompanhou, fica o sempre repetido convite. Se você quer dar uma dica, uma sugestão, sugerir para que destino a gente vai no próximo Estação Saúde, escreve para a gente. Pode ser que a próxima viagem esteja para onde você escolheu. A gente se encontra. Até.